Pessoal, olha aí a Fênix, paradinha aí, ó. A Fênix já tá paradinha aqui, pra nós fazer o carregamento, né? Vou mostrar pra vocês, ó, a rampa aqui. Olha aí, ó. Muito massa a entrada ali e vamos que vamos. Vamos carregar a danada aí. A coberta aqui. Vamos deixar eu me ajeitar aqui pra poder começar a carregar. Vamos deixando vocês aí e mostrando o dia a dia aí. Um abraço. Tá, tá. Bom dia, pessoal. Que dia bonito. Quase sete horas da manhã. Agora peguemos café. Vamos... Vamos... Vamos a banha. Vamos pegar e vamos pra Orlando. Uma hora de Orlando. Vamos descarregar a mudança do Krogs e da Cris. Tô aqui, ó, fresquinho já, ó. De lá em Miami ninguém pode. Uma hora de lá já tá mais fresco de manhã, mas já vai esquentar. Vou pôr uma bermuda, porque não vai dar certo. A hora que eu chegar lá. Pegar três malas. Primeiro, um hotel em Orlando. Pra daí seguir, viajar pra casa deles em Orlando mesmo. Descarregar. E vamos pra New Jersey. Primeiro Charlotte. Depois New Jersey que ia dar uma mudança no... No sábado. Dia de quinta-feira. Doido, doido. Já que até em New Jersey. Sábado. Vamos que vamos. Vamos posar essa noite em casa, se Deus quiser. Mas amanhã já saímos na carreta por aí. Por esse mundo afora. Fora o posto aqui, Loves. Este posto aqui tem o palete na frente. Nessa vez não tava muito lindo o companheiro. Olha lá, olha lá em cima da carretinha. É, não sei o que é aquele equipamento. Não deu pra filmar. Mas muito legal, muito gostoso o clima aqui, ó. Um companheiro já saiu de madrugada e tá outro aí. E nós, sete horas da manhã, vamos atrastar o pelo daqui também. Pra dar uma adiantada e chegar mais cedo no TRDH. Isso é, hein, pô? Vamos que vamos. Até mais. Deixa um like, se inscreva no canal e compartilha com os amigos. Rapaziada, tamo aí no posto de gasolina e trascope abastecendo. Que eu não abastecendo outro posto. Mas nem chegou na reserva, né? Tá dando demais. Mas não dá pra esquecer. Olha aí as máquinas. Olha que linda, 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 linda. Olha ali, ó. Flórida, Flórida. Olha ali, rapaz, do lado do meu caminhão. Agora que eu fui ver, ó. Moto Home. Isso é um simplesinho. Tá bonito, limpinho. A Fênix e o prateado. Temos que lavar o bichinho. Lavar no posto aí. Parar aí no negócio e lavar. Fazer sobrar tempo pra fazer isso aí. Tamo que tamo. Andando por aí pelos Estados Unidos, América. Clima gostoso. Tá lá o meu amigo abastecendo. Tranquilo. Hoje tá fresquinho. Subindo e já vai começar a esfriar. Mas o clima gostoso. Igual o curitibano gosta. Olha o carioca que fala cheio. Meus amigos carioca, mineiros. Ando muito com essa turma. Catarina, gaúcho. Olha lá, olha lá, olha lá. Deve ter castigo. Falei, fica aí, senão ele não vai abastecer. É a tua responsabilidade. Você é o patrão. Você que tem o dinheiro. Olha lá a panca do cara. Não parece o seu madruga e o seu barriga? Meu amigão. Vamos dar uma verificada aí no nosso caminhãozinho. Vamos ver se ele tá bom. Olha aí ele. Tá de primeira. Olha aí, ó. Que bonito. Nosso caminhãozinho, os pneus arrepiados. Daqui três viagens tem que pôr mais... Os pneus tá... Tá mais de meia vida ali, mas... Sabe, né? Pôr uns pneuzinho novo. De novo. Mas olha os pneus. Os pneus tá novos. Mas... Mais quatro viagens... Não, dá pra fazer umas cinco, seis viagens ainda. Os pneus da frente tá bom. É mais o de trás. Que come mais quando eu giro o trailer, né? Então, quatro viagens tem que pôr dois no... Dois no... Na traseira. Porque eu vou começar a andar na neve. Na neve você já sabe que é perigoso. Tem que ter uns pneuzinhos novos pra aguentar. E no caminhão na frente tá tudo novo. Aí põe meu stef. Eu tenho meu pneu que peguei... Negócio puxo. Meu stef zerinho. Olha aí pra vocês verem a diferença do pneu zero. A altura. Olha a altura do outro. Né? Pneu zero. Roda zero. Pico zero. Menos eu. Eu sou zero na barriga. Terminado a base de C aqui, ó. Já estamos terminando. E nós já vamos acelerar. Porque nós temos que pegar três malas no hotel aí. E depois descarregar a fênix. Vou deixar vocês aí. Até mais, pessoal. Abraços. Pessoal, tô aqui em Orlando. Que legal. Vim pegar as malas aqui, ó. Naquele hotel ali de frente, lá. Olha lá o hotel de frente. Aqui, ó. Café Mineiro Brasília Steakhouse. Churrascaria. Tô com a minha carreta lá. Ó o Lebrão lá. Ó o Lebrão. Lebrão, Lebrão. O Lebrão já comprou celular aqui, ó. Já esteve passeando ali no hotel. E veio comer aqui na churrascaria. Aí fala que o Gaúcho não tem dinheiro. Gaúcho não tem dinheiro. Turista. Pessoal, olha aí pra vocês. Viu, ó. Agora não sei se é a Libra, né. 19,95. Rapaz, baratinho aí, ó. Vim aqui, ó. Comer uma carninha. Em Orlando, olha aí, ó. Quem diz bem localizada a churrascaria. De brasileiro, ó. Olha aí, ó. Cardápio do camarada. Olha o tamanho da churrascaria dele. Olha o tamanho. Diz que brasileiro não vence em outro país. Diz pra mim. Olha aí, ó. Vou vir fazer turismo aqui. Trazer minha família aqui. Meus americaninhos aqui pra comer aqui, ó. Fica doido. Ó, comida muito ruim. Imagine. Tá comendo ruim aqui. Trazer a turma. Mas olha aí, ó. Os maus. Estamos perto da Disney. Do ladinho. Viemos aqui pegar três malas. Levando pra Charlotte. E vamos descarregar lá na casa do Croverse. A mudança. Olha lá. O índio pajé. Olha lá. Quem disse que não tem pajé aqui. Olha que legal. Estamos aí, ó. Fazendo vídeos. Olha lá. Olha lá. Olha ali, ó. Olha a águia. A famosa águia. Minha águia lá, ó. Ó. Muito legal aqui. E olha os postes aí, ó. Decorado por Natal. O Natal tá que tá. Olha aí, pessoal. Coisa linda, 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 linda. E o cara tá ali no prédio da frente. Ah, muito legal. Eu vou até dar uma andada. Eu tinha que andar pra lá, mas tinha que prestar atenção. Que o cliente, o Daniel, vai vir aqui trazer pra mim as malas. Estamos aí esperando o Daniel. Muito legal aqui. Olha aqui, ó. Casinha de celular. Venda de celular e recuperação de celular. Olha lá. Um tubarão, ó. Ó. Fone tubarão. O nome da empresa. Claro. Não deve ser de brasileiro, mas tá aí. Muito legal a decoração aqui. Gostei. Tô amando, amando, amando. Vocês já estão acostumados em me ver. Mas olha aí que legal. Olha aí. Olha aí o design. A arquitetura diferente. As malas que eu vou pegar lá naquele hotel. Olha lá, a carreta do cara fazendo barulho. O cara tá ali naquele hotel. Ó. Muito legal. Muito massa. Muito massa aqui. Legal demais. Muito. Olha lá. Faz uma pose aí. Faz uma pose aí. Olha lá, olha lá, olha lá. Diz que é de brasileiro e ele tá do lado ainda. Churrasqueiro. O bicho é churrasqueiro também. Trabalhando aí em churrascaria, fazendo um churrasquinho. Mas ele falou que matava os gatos em Charlotte e rato passar e dar pra turma. Quem comeu rato aí, deixa no comentário aí que é de Charlotte aí. Esse bicho aqui é chinês. Chinês que come rato, barata e minhoca e o que mais? Rã. Não, rã não. Rã ainda é. Eu nunca comi. Escorpião. Aranha. Ixi, nem vou falar. Deixa o chinês pra lá. Vamos aí olhar. Olha que legal lá, olha. Deve ser algum brinquedo lá, ó. Tá vendo aquela torre lá? Olha lá, enfeitada. E eu acho que é algum brinquedo ali, que a turma faz muito parque aqui nesse lugar. E o tempo aqui, ó. Fresquinho. O Catarina, Catarina e Gaúcho, tá de brusa. Porque ele quer, mas olha a bermuda ali, ó. Ó, ó, o bicho é jaguara, tá sem caminho. Ô, não fica mostrando não que é proibido no YouTube. Desculpa aí, pessoal. Não, é que sopa. Você é tão bonito assim pra tá mostrando teu corpo? Você é feio. Ai. Bonito sou eu. Tu é lindão. É, por isso que eu sou o senhor barriga. Senhor madruga. YouTube. YouTube. Que YouTube, né? Famoso, famoso, né, Orlando? Que famoso. Famoso é você. Não, mas você não faz. Não, mas você não faz. Você tem que aprender a me filmar, né? Nem me filma mais. Mas é amor. Tem medo de me filmar? Diz que não precisa fazer a barba pra namorar a mulher hoje, viu? Vai namorar a mulher feia desse jeito. E eu não. Vou chegar em casa e pedir pra mulher comprar um barbeadorzinho, um cremezinho. Passar no rosto. Passar um perfume. Como vou namorar a mulher feia desse jeito? Feio. Igual meu amigo fala. Feio virado o trem. Feio virado o trem. É o trem de Minas Gerais. Quando freia. Aí ele fica feio. Porque freio freando o trem. Como que é? Trem feia no freio. Vamos parar de brincadeira, Alessandro. E vamos dar tchau pra turma. E depois vamos filmar lá na casa do Crovis. Mostrando a casa do Crovis pra vocês e da Cris. E meu amigo aí, ó. Temos aí, temos aí. Vamos fazer o trabalho até as quatro horas. Manda um bom dia pra lona, rapaz. Ô, mãezinha. Como é que tu tá aí? Tudo certo? Capricho, né? Daqui dois anos eu vou te visitar. Daqui dois anos. E eu vou mandar um abraço pro meu pai aí, pros meus irmãos aí. Um abraço pra vocês, a todo mundo aí que me segue. Adeus.